Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Cristo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Vamos fechar os nossos olhos nos instantes, vamos pedir ao Senhor que venha em nosso auxílio com o Seu Espírito, tirando de nós, Senhor, toda a inquietação. Dai-nos, Senhor, um coração atento para as Suas palavras, para aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Renova em nós, Senhor, este Espírito decidido em Te seguir, em realizar a Sua vontade em nossa vida, o nosso propósito de santidade, de viver o nosso batismo, de colocar em prática, Senhor, as santas palavras do Seu Santo Evangelho. Coloca no nosso coração, Senhor, a certeza de que estamos dando um passo importante na nossa fé e que nos levará a um comprometimento maior ainda contigo e com a Tua Igreja, com Vossa Mãe, com a nossa comunidade, com a nossa família. Pedimos, Senhor, que tudo aquilo que for externo, todas as preocupações do trabalho, da nossa família, do nosso dia a dia, possa, Senhor, ser agora colocado não de lado, mas no Vosso coração, no Teu sagrado coração, para que o Senhor tome conta, para que possamos ter uma noite tranquila, um momento onde o nosso coração se alegrará por viver mais uma vez essa experiência de estar aqui hoje, Senhor, para ouvir falar de Ti e de Vossa Mãe. Pedimos, Senhor, que cuide daqueles que ficaram em casa, dos nossos filhos, dos nossos familiares. Pedimos, Senhor, a Vossa Santa Proteção para todos aqueles que não puderam vir hoje, mas que desejavam estar aqui. E pedimos, Senhor, por Tua Igreja, principalmente pelo Santo Padre, o Papa, para que Ele conduza a Igreja segundo o Espírito Santo e nos mostre o caminho que devemos seguir também. Sob a Vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as súplicas que em nossas necessidades nos dirigimos, mas livraim-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me reze, e 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 me reze. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite para quem não viu ainda, tudo bem? Então hoje nós vamos, nesse terceiro encontro, a gente vai ter que correr um pouquinho, até talvez eu passe um pouquinho do horário hoje, por quê? Na semana passada eu até comentei com vocês que são 31 dias de preparação, né? A gente vai, cada dia, os 31 dias que antecedem a nossa consagração, a gente se prepara. Como é difícil ser fiel 31 dias, a gente começa um pouquinho antes, porque se tiver uma falha, dá tempo da gente fazer tudo, tá? Ah, e se eu não conseguir fazer tudo? Não tem problema. A consagração vai ser feita do mesmo jeito, porque como eu disse, a gente renova cada ano a consagração, né? Eu mesmo, no primeiro ano da minha consagração, eu não consegui ser fiel todos os dias, tá? O que que difere a consagração de São Luís Maria Grande de Monfort, né, dessa devoção, para outras consagrações à Nossa Senhora Jesus? É que nessa consagração nós não nos consagramos apenas aquilo que é nosso interior, mas nós consagramos também aquilo que é exterior. Ou seja, eu entrego os bens interiores e os bens exteriores, tá? Ele lista algumas coisas, né, que eu gostaria de falar para vocês, o que que nós entregamos, né, o que que nós damos. Primeiro, o nosso corpo com todos os seus sentidos e membros. Então, veja, a gente não entrega só a nossa alma, né, só aquilo que é interior, aquilo que nós entendemos como espírito, né, mas também o nosso corpo. Entregamos os nossos bens exteriores, presentes e futuros. Entregamos a nossa alma com todas as suas potências. E entregamos os nossos bens interiores espirituais, que são os nossos méritos, as nossas virtudes, as nossas boas obras. Por que que nós entregamos o nosso corpo e a nossa alma? Por que que nós entregamos o nosso corpo e a nossa alma? Então, São Luís, ele, ele, ele não explica isso no livro, mas os estudiosos dessa, dessa, dessa devoção, eles, é, um dos livros que eu uso como, como apoio, né, ele conta uma história que Maria apareceu para um jovem, que era muito devoto, que ele rezava muito, mas que ele não levava uma vida tão correta. Apesar de rezar muito. Quem conhece alguém assim? A gente conhece, né? Então, aquela pessoa que vai à missa ao domingo, que reza o seu terço, mas não leva uma vida de santidade, pelo menos de busca de santidade. Que acha que a vida social é uma coisa, a vida espiritual é outra. E Nossa Senhora apareceu para esse jovem com duas mulheres, né, no livro, como o livro antigo, ele fala duas donzelas, que traziam, cada um em sua mão, um manjar, um manjar, um belo manjar, um delicioso manjar, porém, em uma travessa, um prato, todo sujo, encardido e imundo. Qual que foi a reação do jovem quando essas mulheres ofereceram? Ele rejeitou. Ele, eu não vou aceitar um manjar num prato desse, porque vai estar sujo, já deve estar cheirando mal. E aí Maria responde a ele, é por isso que eu também não consigo receber as suas orações, porque elas são entregues a mim em um prato sujo, que é o seu corpo. Então, não adianta uma vida interior de devoção, se nós não levamos uma vida correta, ou seja, se nós não tivermos a consciência que somos templos do Espírito Santo, como São Paulo vai dizer. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, devemos caminhar conforme a esta coerência que Paulo fala. Então, fica para nós refletirmos, como eu estou entregando as minhas orações a Deus, como eu estou entregando as minhas orações a Maria, como está o meu prato. O meu prato precisa ser limpo? Eu estou em via com a minha confissão? Eu estou sendo uma pessoa penitente? Porque a confissão não acaba somente no confessionário, mas tem toda uma penitência, né? Onde nós vamos reparar ainda, ou seja, para ilustrar ainda mais a nossa vida. Então, é interessante isso, porque quando a gente observa a nossa vida espiritual, a gente não entende as consequências que uma vida de pecado traz para o nosso corpo. E isso é comprovado, né? A ciência mesmo comprova, né? As angústias, o quanto o nosso psicológico, ele interfere na nossa vida, na nossa vida física. Uma gastrite, um tumor, enfim, tudo isso pode ser consequência, né? De algo que estamos vivendo. E espiritualmente é a mesma coisa. Os grandes teólogos davam o exemplo de Jesus. Jesus como um homem que nunca teve sequer um resfriado. Porque ele era uma pessoa equilibrada espiritualmente, psicologicamente, não tinha pecado. Então, obviamente, Jesus, ele só realmente conheceu a morte por ter entregado-se a morte. Ele só conheceu a dor por se entregar à dor, né? Então, o nosso corpo, ele necessita de uma transformação também. Então, o que é essa transformação no nosso corpo? É aquilo que São Francisco vivia. Ele vivia o quê? A mortificação, o jejum, por exemplo. O jejum é uma mortificação que nós fazemos na carne, mas que ele traz um benefício para a nossa alma. Para quê? Para que eu possa ser firme nas tentações que eu vou receber do inimigo, as tentações que vão chegar até mim. Então, eu me fortaleço. Isso vale para os pecados da gula, da sexualidade, enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos. Agora, quando nós falamos... Então, isso é o que difere. Ficou claro aqui, gente? O que difere é que nós entregamos também o nosso corpo, entregamos aquilo que é exterior. Então, isso é muito importante. Até a maioria aqui do pessoal aqui, né? Que é da... saudável, né? Cuida do corpo. É justamente isso mesmo. É esse cuidado com o tempo do Espírito Santo, né? Agora, a nossa alma. A nossa alma, como eu falei na semana passada, ela tem uma característica, né? Que eu te adoro exemplo da flor, que é uma qualidade, que é o que nós chamamos de graça. Então, a alma em estado de graça é uma alma de qualidade. E o que é o estado de graça? Quando nós falamos assim, ah, eu estou em estado de graça, quer dizer que eu não estou em um estado de pecado. Quando eu saio da confissão, quando eu faço uma boa confissão com o sacerdote, então eu estou em estado de graça. Esse estado de graça é um estado que Maria viveu toda a sua vida e vive até hoje. Ela jamais deixou de estar em estado de graça. Nós, ao contrário, né? Talvez nem estejamos em estado de graça, né? Nesse momento, por tudo que vivemos, enfim. Mas quanto mais eu estou em estado de graça, mais eu me assemelho a Deus. Que é o grande objetivo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós vimos que a graça é uma qualidade da alma, não foi isso? que nós vimos, como o perfume da flor, né? O exemplo que eu dei do perfume da flor. Então, a nossa alma exala a graça. Ela chama a atenção por este estado. Muito bem. O estado da graça é uma qualidade da alma. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma qualidade que vem de Deus. De Deus. É Deus quem nos dá isso. Então, se eu estou em estado de graça, eu estou com uma alma com qualidade e semelhante a Ele. É Ele quem coloca essa graça em mim. Então, quando eu estou em estado de graça, há algo de Deus em mim. Há algo de bom. Há algo de belo. Que Jesus vai dizer, só Deus é bom. No Evangelho, né? Só Deus é bom. Então, há algo de bom em mim. Por isso que a consagração e a vivência da consagração é fazer com que a gente continue por mais tempo em estado de graça. Que é o estado da criança quando ela é batizada. Por isso que essa consagração é uma renovação dos promesses do batismo. É aquela veste branca, né? Que simbolicamente o bebê recebe, mas que justamente quer dizer o quê? Que aquela alma está pura. Aquela alma, ela está lavada. Então, esse é o grande objetivo. Esse Deus, esta graça, não é uma graça que me deixa num estado, vamos dizer assim, estático. Mas que me leva a uma ação. Que me leva a um apostolado, como nós vimos na semana passada. Me leva a caminhar. A caminhar. Por isso que os santos, os grandes santos da igreja, eles se achavam os maiores pecadores. Quase não tinham pecado, mas se achavam os maiores pecadores. E não era uma falsa humildade, né? Mas era de fato, eles se achavam. Porque cada vez que eles caminhavam mais, que eles se aproximavam de Deus, mais eles viam que a alma deles era uma alma e a vida deles era uma vida indigna de Deus. Por isso que eles buscavam a perfeição. Por isso que São Francisco de Assis, por exemplo, se autoflagelava, né? Pra justamente se aproximar mais de Deus e quem sabe ser digno, né? Um pouco digno daquilo que Deus tinha para ele. Agora, esta graça, esta graça, que nos é dada por Deus, ela vem de Deus, mas ela nos é dada através de alguém. Quem que transmite essa graça para nós? Maria. Então, quer dizer que Maria, ela também, nós também pertencemos ao seu coração. porque quando Deus transmite toda a graça através do coração de Maria, é o coração de Maria que se aproxima de nós. Então, eu entrego tudo para ela, deixo que o estado de graça tome posse do meu coração e, ao mesmo tempo, ela é aquela que vai ser a medianeira diante de Jesus. Quer dizer, se eu estou com meus pratos sujos e imundos, né? Ou seja, se a minha oração está saindo de uma boca indigna, então, é Maria, ela vem e pega como se fosse num prato limpo e entrega as minhas orações. No livro, tem o exemplo da maçã, né? Não tem? Vocês não leram o livro? Ela não dá o exemplo da maçã, que é como se nós nos aproximássemos do rei com uma maçã. Né? Então, eu chego com uma maçã. Então, eu chego para o rei e entrego uma maçã para o rei. Né? O que é entregar uma oração com Maria? Ou, é a mesma coisa que eu desse, que eu pegasse essa maçã, entregasse para a rainha e ela colocasse em um prato de ouro e oferecesse ao rei. Aquela simples maçã, ela passa a ter um valor maior. É, vão ser muito práticos. Você pega um prato feito por um chefe, onde ele decora bem o prato, fica bonito. Não é diferente? A beleza do prato é exatamente isso. Então, Maria, é claro que isso é tudo simbólico, mas é como se Maria, ela pegasse a nossa oração, que é toda errada, que é toda torta, que está cheia de malícia, que está cheia de interesses próprios e ela tirasse isso e entregasse para Jesus lapidado. Né? Então, esse é o papel de Maria. Então, recapitulando, porque hoje é um pouco teórico, mas é importante porque senão a gente vai esquecendo. Ah, eu simplesmente me consagro. Não é uma simples consagração. É importante a gente entender o porquê dessa consagração. Então, eu entreguei o meu corpo e a minha alma a Jesus e a Maria no ato da consagração. Tá certo? O que são os bens exteriores? Já falei também. É tudo. É o nosso trabalho, é a nossa casa, é o nosso carro, tudo isso nós colocamos, tudo isso nós colocamos a serviço de Deus e a serviço de Maria. Então, se eu dou a ela, se eu dou a Jesus, ele sabe o que fazer com esses bens. Então, nós entregamos tudo. Dos materiais. Os filhos também são bens exteriores, né? Porque os bens interiores é a nossa alma, são os méritos das nossas boas obras. É justamente o que eu vou falar agora. Os bens exteriores são méritos, virtudes, boas obras, passadas, presentes e futuras. Então, quando eu me consagro, tudo aquilo que eu fiz de bom, lá atrás, Jesus toma posse, Maria toma posse. Tá certo? Então, tudo que eu fiz de bom, lá atrás, toma posse. O que, aí, aqui também vem uma explicação didática pra gente entender. Porque nós temos os méritos que é de justiça nossa. De justiça. e nós temos os méritos que são méritos de conveniência. Então, eu tô entregando tudo a Maria. Tudo. Só que existe uma única coisa que Maria não pode ter posse. que são os méritos de justiça. Aquilo que eu alcancei como graça porque eu fui reto porque eu busquei essa entidade. Eu vou explicar a diferença pra vocês. Por exemplo, eu tenho um contrato de trabalho. Tá certo? Então, lá no meu contrato de trabalho, está aqui eu trabalho cinco horas por dia. Então, meu salário é referente a cinco horas. Tá certo? Se por um acaso, por algum motivo, eu ficar mais tempo, eu vou receber esta paga por ficar mais tempo. Porém, isso não é de justiça porque não está no meu contrato. Pra ficar claro. Então, esse a mais que eu estou recebendo, esse a mais que nós recebemos, isto nos é tirado por Maria. Maria, ela tem o poder de pegar. Então, por exemplo, a minha comunhão. A minha comunhão, ela é pessoal. Quando eu comungo, a graça da Eucaristia na minha vida, ela é intransferível. Eu não posso comungar pensando em alguém. a graça santificante da Eucaristia. Ela não sai de mim. Muito bem. Agora, a minha oração, aquilo que eu faço, por exemplo, a minha penitência, por exemplo, a minha penitência, ela já não é um mérito de justiça. Ela já é algo que eu estou oferecendo para Maria e ela vai usar isso como ela bem entender. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa muito pecadora e o padre que pediu para eu rezar um rosário durante um mês para a expiação dos meus pecados. Esta minha oração, esta minha oração, com a minha consagração, eu entreguei para Maria. O padre nem sabe que você é consagrado e você entregou para Maria. Então, Maria, ela pode pegar toda essa penitência que você fez e usar para salvar uma alma que está morrendo nesse momento e que iria para o inferno. Está claro? quando eu li isso em um livro, eu quase não me consagrei. Porque eu falo assim, pô, mas não é justo. É claro que é justo. É mais do que justo, porque o que Jesus pede para mim? Ele não pede para eu dar a vida pelo outro? Não há maior amor do que dar a vida pelo outro? Que vida é essa que eu dou para o outro? senão a vida eterna. É isso que Deus está pedindo para a gente. Dar a vida, dar a vida é dar a salvação. Jesus, ele não deu só o corpo dele para a gente, ele deu a salvação, ele nos deu a redenção. Então, é isso que eu vou oferecer também. Então, toda essa boa obra que nós realizamos de conveniência, ela é transferida. O de justiça não é. Agora, o que é isso de justiça? É justamente aquilo que nos faz acreditar e confiar que nós não seremos desamparados. A princípio. Porque aí, que é muito mais, eu acho que é muito mais bonito, a gente pensar assim, que Maria pode usar do meu mérito de conveniência para salvar a Vivi, por exemplo. pode usar o da Vivi para salvar a Carol e pode usar o da Carol para me salvar. Então, é claro que as promessas de Maria, até nas aparições de Nossa Senhora que vem depois da consagração, Nossa Senhora vai falar ali quais são as recompensas para aqueles que são fiéis a ela, para aqueles que rezam o terço, então, a boa morte, a contrissão final, ou seja, o arrependimento dos pecados. Então, tudo isso já está incluso num pacote que é certo que nós teremos direito. Claro, se vivemos a consagração. Vim aqui, me consagrei, esqueci do mundo, esquece. Então, vamos aprofundar um pouquinho aqui. O mérito de justiça é intransferível, é pessoal, Jesus tem poder, só se Jesus quiser usar. Maria não tem poder. Então, aqui a gente já vê a diferença de como Jesus é muito mais poderoso do que Maria. Né, não há mínima possibilidade de a gente colocar Maria numa posição igual a Jesus. O mérito de conveniência, então, ele é uma gratificação, ele é um suplemento. Esse, nós dispomos em benefício do outro. Então, eu ofereço ao outro. Ele é, o mérito de conveniência, ele é duplo, ele é impetratório e ele é satisfatório. O satisfatório, eu já falei, que é a penitência. Quando nós nos confessamos, né, eu vou, eu vou, é, pro padre, isso é muito importante, gente. Ah, eu fui me confessar, o padre não me deu penitência. Faça a penitência. Leia um salmo, reze o terço, pegue a, 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 a penitência que o padre passou da outra vez pra você, porque tem padre que não dá penitência. Precisa, a gente precisa fazer penitência. Por que que nós fazemos a penitência? Porque o nosso pecado tem uma consequência na nossa vida e na vida no outro. Então, eu preciso pagar esta pena. Então, por exemplo, eu matei alguém, não adianta eu pedir perdão pro familiar da pessoa que eu matei, porque ela pode até me perdoar, mas a dor tá dentro dela, eu preciso fazer algo pra reparar essa dor. Então, a penitência, ela serve pra isso. Então, confessou, o padre não me deu penitência, inventa uma, faça uma penitência. O que que é o, o, o mérito de conveniência impetratório? O impetratório é quando, por exemplo, por meio de uma boa obra, uma esmola que eu dou, aquela esmola que a gente vai, aquela esmola ou aquela doação que a gente vai fazer no dia da consagração, que eu ofereço, quando eu dou, quando eu, por exemplo, dou de comer para alguém que está passando fome, um exemplo. Isso é um bem que eu estou fazendo pra minha alma. Isso eu estou entregando pra Maria. Essa minha boa obra eu estou entregando pra ela. Ela pode usar esse bom fruto dessa boa obra pra salvar alguém. Tá? Quando eu, aí, eu coloquei, quando eu fiz outra vez essa, essa palestra, eu vi muita gente assim, olhando de rabo de olho, olhando entre, entre eles, falei, como é que fica a nossa salvação, né? Então, justamente, o que eu falei, é a confiança que a gente tem. É a confiança, é o que Santa Tereza diz, é a confiança cega que eu tenho na misericórdia de Deus. Que não me impede de ser aquilo que Deus quer, mesmo que eu, lá na frente, entregue tudo pra Ele, tudo pra Maria, mesmo que das minhas boas obras não sobre nada que me salve. Maria, com certeza, vai pegar de uma outra alma para me salvar. Então, essa é a certeza. uma outra dúvida, como que eu vou rezar a partir do momento que eu me consagrei a Maria? Essa é uma dúvida, também. Porque, se eu me consagrei a Maria, e eu estou entregando tudo pra ela, quer dizer que eu não vou rezar mais pra Jesus? Né? Eu não rezo, eu não falo mais com Jesus? Então, assim, isso é pessoal, tá? Isso é um costume meu, até da nossa, né, Vi? Até das crianças, a gente começa rezando pra Jesus e termina rezando pra Maria. A gente reza assim, sempre, todos os dias. Se eu quiser rezar só pra Jesus, não tem problema, não tem problema nenhum, porque quando eu estou rezando para Jesus, uma vez que eu pertenço a Maria, sem eu perceber, ela já está pegando a minha maçã e colocando no prato de ouro. mesmo que eu não perceba, porque eu já fiz esse ato de consagração, eu já entreguei a ela tudo, então eu não preciso ser tão claro na minha oração em relação a isso. Agora, eu, por exemplo, me sinto muito melhor, tem vezes que eu, por exemplo, só consigo rezar pra Maria. Né? até isso, até muito antes da consagração, quando eu sofri o suposto relâmpago, eu só conseguia rezar pra Maria, não conseguia rezar pra Jesus, nem pra Deus, nem pro Espírito Santo. Então, é aquela coisa, né? Parece que a mãe, ela se aproxima da gente, né? Ela fica mais próxima, parece que a gente sente esse carinho de mãe. É. Então, é, a minha oração, ela é uma oração que brota do meu coração, primeiro. A nossa oração, ela tem que ser uma oração que brota do coração. Uma oração justa. Não adianta eu rezar pra Maria, pra Jesus, pedindo algo que vai me tirar do caminho da salvação. Vou dar um exemplo bem absurdo, tá? Vou dar o meu exemplo. Vou dar um exemplo de um jovem. Um jovem, por exemplo, que reza pra que a namorada dele tenha relação sexual com ele. Ela pode até ter relação com ele, mas não foi Deus, com certeza não foi Deus que entendeu a prece dele. Né? Ou então, eu peço assim, eu rezo pra que aquela pessoa morra porque eu não gosto dela pra eu rezar. Ela pode até morrer, gente, mas não é porque ele rezou, que Deus, né? É. Então, o pedido tem que ser um pedido justo. Né? O pedido tem que ser um pedido justo. Não pode ser um pedido que vai me tirar do caminho da salvação. Porque eu estou indo contra a lei de Deus. Né? Então, nessa preparação, nesse momento tão importante pra nós, que vocês vão começar a fazer os exercícios, é importante que não seja algo mecânico. Por que que não é importante que não seja algo mecânico? Porque algumas orações são repetitivas. Vocês vão repetir orações. Ladainha, né? Ladainha do Espírito Santo, Ladainha de Nossa Senhora, algumas orações que vocês vão fazer todos os dias. e aí, sabe quando vai virando rotina? Que você já vai fazendo de uma forma mecânica? Então, é importante, antes de começar, pedir o Espírito Santo, pedir que aquele momento de oração seja um momento único, né? Que Maria venha mesmo, que o Espírito Santo venha com poder no coração de vocês, pra que vocês possam fazer essa preparação e terem uma experiência a partir já dessa preparação com Jesus e com Maria. São Luís, vocês viram que eu falei muito pouco do livro, né? Porque é importante que vocês leiam o livro, mas algumas coisas que eu acho importante até deixar anotado ou até grifar no livro, como que Maria, como que o Espírito Santo enxerga uma alma que é, que enxerga um coração, né? aquele coração e uma alma que é de Maria, ou seja, que Maria mora naquele coração. Como que o São Luís, ele disse? Quem lembra disso? Quem consegue lembrar? Quando o Espírito Santo enxerga no coração de um homem ou de uma mulher, Maria, o que o Espírito Santo faz? Ele vai imediatamente naquele coração. Imediatamente. O que acontece quando o Espírito Santo se junta com Maria? O que acontece? Quem que é gerado? Jesus. Então, Jesus é gerado no nosso coração. Qual que é o grande objetivo da nossa vida cristã? O grande objetivo? é que Jesus seja gerado no nosso coração. Sempre. Porque uma vez que Jesus está no meu coração, eu estou vivendo conforme aquilo que o Senhor sonhou para mim. Então, é isso que faz com que os consagrados tenham aquele entusiasmo da semana passada, que tenha aquele ardor no coração para seguir firme na consagração, no propósito da consagração. Quer dizer que depois que eu me consagro é um toque de mágica que eu começo a viver a minha vida espiritual, a evitar. Não, não é isso que acontece. É claro que não. mais a gente começa a ter uma consciência muito maior porque quando nós conhecemos a verdade e nós conhecemos as consequências dessa verdade, nós passamos a olhar com mais atenção para isso. Se eu não sei que determinada coisa é pecado, eu não vou me preocupar na verdade. Pô, eu não sabia que desejar o mal para minha sogra era pecado. Um exemplo. Desejar odiar o outro, eu não sabia que era pecado. Eu achei que assim, essa coisa de sentir raiva de alguém, isso era do ser humano. eu não sabia que isso era pecado. Então, eu nem me confessava isso para o Padre, porque eu não sabia. A partir do momento que você descobre que isso é pecado, você vai se policiar, na verdade. Você vai fazer o propósito de não mais cometer aquele pecado. É assim que a nossa alma vai se santificando. Cada vez que eu vou me confessando, mesmo que eu me confesse 10, 15, 30 vezes o mesmo pecado, mas se eu tenho esse propósito de não mais pecar, então, quer dizer que eu estou no caminho de santidade. Estou caminhando para a santidade. Então, para a gente encerrar essa reflexão, eu acho muito bonito o que diz São Germano. ele fala que quando nós nos consagramos a Maria por esse método e nós entregamos a ela os nossos bens exteriores, interiores, mas principalmente os valores das nossas boas obras, ou seja, Maria pode pegar as nossas boas obras e salvar alguém, ele diz que não é mais preciso que deixemos a nossa pátria e nem a nossa família. Basta amar verdadeiramente a Virgem Maria. Quer dizer que eu entregando a minha vida a Maria, entregando todos os meus bens, fazendo esse ato de consagração, eu estou me tornando um missionário, porque o resultado das minhas boas obras pode salvar alguém que eu jamais conheci, que eu jamais vi, mas que pelos méritos das minhas boas obras será salvo. Então eu me torno um missionário espiritual, vamos dizer assim. Isso é muito bonito, não é? Muito bonito, porque o que é mais importante? nós entregarmos a nossa vida para salvar a alma de uma pessoa ou para salvar o corpo dessa pessoa? A alma. No sínodo agora teve uma... Quem teve acesso a uma médica que... Não sei se vocês chegaram a ler, que uma médica participou do sínodo agora e ela falou da importância que que o mundo dá para a pobreza, para os bens materiais, que são necessários, é claro, ajudar o nosso próximo, mas como a igreja tem esquecido das almas, que é muito mais importante a evangelização, a salvação da alma de uma pessoa do que uma barriga cheia daquela pessoa. Profundo isso, falou isso na frente do papo. Falei isso na frente do papo. Então, esse é o nosso papel. É sairmos um pouco da nossa visão, que eu sempre falo isso, da nossa visão material e olharmos mais para o espiritual. Porque no fundo, no fundo, é a nossa alma que irá para a eternidade. Nosso corpo é um corpo corruptível. é um corpo corruptível. É um corpo corruptível. Obrigado.